Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de introdução à termologia. Eu vou fazer agora uma questão de termometria. A questão diz assim, uma escala termométrica X é construída de modo que a temperatura de zero grau X corresponde a menos 4 Fahrenheit e a temperatura de 100 grau X corresponde a 68 grau Fahrenheit. Nessa escala X, a temperatura de fusão do gelo vale... Então, nessa questão, a gente está fazendo a comparação de escalas. A escala arbitrária X com a escala grau Fahrenheit. Então, eu posso fazer a comparação das escalas dessa forma aqui, aonde essa aqui seria a escala X e essa aqui a escala Fahrenheit. Porém, aqui a gente tem que ter um cuidado, pois ele não falou dos pontos fixos, que é o ponto do gelo e do vapor. Ele comparou valores. Então, veja bem. Ele disse que zero grau X corresponde a menos 4 Fahrenheit. Então, o zero grau X corresponde a menos 4 Fahrenheit. E 100 grau X a 68 grau Fahrenheit, certo? Aí, ele fala o seguinte. Na escala X, qual é a temperatura de fusão do gelo? A gente sabe que a fusão do gelo na escala Fahrenheit é em 32 graus Fahrenheit. Então, quando a temperatura aqui estiver marcando 32 graus Fahrenheit, qual vai ser o valor da temperatura na escala X? Então, aqui a gente vai fazer a comparação entre as proporções, que eu costumo dizer que é o pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. Então, vai ficar assim, ó. X menos zero, 100 menos zero. E aqui, ó, 32, cuidado que é menos, menos 4, divididos por 68 menos, menos 4. Então, fica X sobre 100 é igual 32 mais 4, vai dar 36. 68 mais 4, 72. Aqui, eu posso simplificar o 36 com o 72, né? Se eu dividir aqui e aqui por 36, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, X vai ser igual a 100 divididos por 2, X vai ser igual a 50 graus X. Por isso que a resposta está na letra E, beleza?